A vontade, tá? A aula toda sua, né, eu acho que Regina Fazioli, ela independe aí, né, de apresentações, é muito conhecida na área, por toda essa atuação, né, na área digital, né, então eu acho que hoje a gente tem uma grande aula, tá? Gente, assim, o Google libera um link para a aula, tá? Que é compartilhado com os participantes, assim, então, se vocês puderem deixar no primeiro momento desabilitadas as câmeras e os microfones, facilita para a professora apresentar os slides dela, tá? E depois, quando começar o debate, vocês podem habilitar, tá bom? Tá bom, professora? Fique à vontade, então, tá bom? Obrigada, Chalei, pela apresentação, eu tava comentando que esse, o que eu vou começar aqui faz parte de uma proposta da FESP, E até vou dar um spoiler aqui do que a FESP que você, enfim, tá montando, né, sobre esse tema Tomara que isso vá adiante, a gente está torcendo para que consiga, né? De qualquer forma, caso não vá adiante com esse formato, existem outros cursos na FESP que, enfim, abordem todos esses assuntos que eu vou comentar aqui, né? E, obviamente, também complementam depois com o que eu vou comentar e tem algumas continuidades, tá bom? Obrigada, Chalei, e vamos lá, então. Bom, para quem não me conhece, o Chalei já me apresentou um pouco, né? Mas eu sou bibliotecária, eu criei e coordeno a Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo, Que tem uma outra proposta, na verdade, é trabalhar com a informação independente do material. Então, independente da plataforma, existe, então, o trabalho com a informação. Eu fiz especialização em mestrado, a especialização eu fiz na FESP, o mestrado eu fiz no Centro Paula Sousa, de formação tecnológica, E eu sou docente, tanto da FESP na pós-graduação, em mídias sociais, na gestão de formação digital, que agora está mudando o nome, E, na Unifai, eu sou também professora de pós-graduação e em graduação. Sou ativista, né, na área de educação, sensibilização animal, tenho voluntariado no Sea Shepherd, no Bem da Madrugada, não sei se alguém conhece. Esses tempos agora eu estou, inclusive, parada, né, porque, como eu tenho mais de 60 anos, eu tenho que tomar conta nesse sentido, né? Bom, e o que que a gente vai trabalhar? A gente vai conversar, né? Então, o que que é o marketing digital? Quais são as vantagens? Quais as estratégias que a gente pode assumir para que todo esse trabalho funcione, dê certo? Quais são os planos que a gente pode montar, um plano de marketing para que a coisa realmente funcione? Depois eu já vou abordar as métricas, então, como é que a gente mede, né, se tudo isso está funcionando ou não. E eu vou comentar algumas ferramentas, tem inúmeras ferramentas, eu não vou, eu peguei mais ou menos duas, uma ou duas, não lembro ao certo, de cada uma, para poder comentar depois da parte, assim, dividir por partes, se foi colocando, tá? Qualquer momento que alguém tiver dúvida, por favor, me falem, tá bom? Alguém está falando que a aula do Marcelo não entra o link, mas acho que é de outra aula, né? Bom, então, o que que é o marketing digital? O marketing digital, ele pretende levar ou o teu produto, ou o teu serviço, ou marcas, né, e divulgar isso. Quando é produto e serviço, a gente, tranquilo, acho que não tem problema, todo mundo entende. Quando eu falo marca, por exemplo, a marca da FESP, né, ou a marca da Biblioteca Virtual, ou a marca da Fiat, né? Então, fazer uma promoção ou fazer a divulgação de produto, serviço ou marca, sempre no meio digital, sempre no ambiente digital, né? Como eu coloquei aqui, tá vendo? Sempre no ambiente digital, no online digital, como queira. E pode ser através de várias formas, né? Então, blog, site, motores de busca, que às vezes as pessoas esquecem, mídias sociais, e-mail por e-mail, marketing, né? E sempre, como eu comentei, no ambiente online. E o que que faz o marketing digital, né? Ele pode tanto atrair novos negócios, né? Então, eu tenho um produto, um serviço, então eu quero fazer mais negócio com isso, ou eu posso também só criar relacionamento. No nosso caso, especificamente, de bibliotecas, arquivos, museus, né? A gente não tem um produto para vender no sentido de conseguir capital, né? O nosso produto, o nosso serviço, ele é medido de outras formas, e não por captar capital, né? A não ser que nós tivéssemos um patrocínio, alguma outra coisa. Então, criar relacionamentos seria para isso, para conseguir mais status e ter mais contato com as pessoas, né? E, na verdade, divulgar o trabalho que a gente faz, né? Na área de biblioteca, por acaso. Se fosse já numa área mais comercial, por exemplo, Fiat, como eu comentei, ou mesmo a FESP, que ela vai vender os cursos, então seria muito interessante ela criar bastante relacionamento. Com isso, ela vai conseguir, então, é o networking, né? Você consegue, então, ir passando de pessoas por pessoas as informações, e aí você vai conseguindo passar essas... os seus produtos ou serviços. E você pode também, como eu já comentei, desenvolver uma identidade de marca, né? Se você vai desenvolver uma identidade de marca, seria, no caso, por exemplo, da FESP, ou então da FESP ou da Fiat, como eu comentei, ou do governo do estado de São Paulo. Você desenvolve a identidade daquela marca. E eu gostaria que vocês tivessem entendido a questão da marca, né? Isso eu acho que é bem interessante vocês entenderem a questão da marca. Vamos supor que o... eu vi que o Sidney está aqui, né, Sidney? Boa noite. Então, o Sidney, ele tem uma marca. Ele tem a marca, não só dele, mas de algumas coisas que ele trabalha, que ele faz. Então, ele pode desenvolver essa marca para que outras pessoas conheçam. Isso daqui que eu comentei, que é o... o spoiler, né? Que o Charlie está montando e vamos ver se vai dar certo, né? Então, seria o curso que abordaria exatamente isso que nós estamos comentando aqui, mas, obviamente, com aprofundação, aprofundando, né? Bom, de vez em quando vocês vão escutar algum cachorrinho latindo, chorando, viu? Porque eu tenho muito bicho aqui, então não tem muito jeito, tá? Então, essa ideia, né, então a trilha de fundamenta, né, que seria a parte inicial, a parte inicial da... a parte inicial disso que eu estou comentando com vocês. Depois, então, teriam outras... outras aulas, né? Ou outras partes do curso, do curso inteiro. Vou repetir, isso daqui é uma proposta da protesto, da... desculpe, da FESP, tá? É, o... Regina, é Charlie, tudo bem? Oi, estou dando spoiler. Essa... é, estou vendo, me assustei aqui, porque eu apresentei hoje para a diretoria, né? Essa proposta aí a gente... eu compus aí coletivamente também, né? Junto com os demais professores e a diretoria da fundação hoje, porque, na verdade, é uma proposta que altera um pouco aí a própria visão educacional, né? Porque ela está trazendo, né, taxonomia de Blum, está toda ela pensada, estruturada, né, em cima de um... de um produto educacional com base em um X, né? Mas, por enquanto, é só uma proposta, Regina, tá bom? Exatamente, é isso que eu comentei. O pessoal está... está discutindo lá. Está torcendo para que dê certo, né? Perfeito. Mas, de alguma forma, é interessante para... porque tem muito a ver com o que eu vou conversar, com o que eu vou falar agora. Óbvio que eu vou pegar alguma parte. Eu não vou falar tudo, né? Eu vou falar só na parte inicial mesmo, a parte mais de fundamentações, vamos assim, ou fundamentos do marketing digital. Porque, sem esse fundamento, você... A não ser que você já tenha a parte de fundamento aí, a coisa vai adiante. Você pode já partir para curadoria ou a parte de embounding, né? Bom, mas continua. Então, assim... Professora, até deixa assim, só para... Só... desculpa, agora me veio na ideia que a gente está sempre pensando em melhorar as coisas, né? Lógico. Você deu um spoiler ali. A gente tem aqui um número muito qualificado de alunos, né? Quem sabe eles poderiam dar uma opinião sobre o que eles acharam do produto ali, comentando alguma coisa aí no chat. Deixa eu voltar, deixa eu voltar, peraí. Aham. Não é só para aproveitar aí. Lógico. E aí, o que vocês acharam? Né, dessa estrutura. Vocês acham que faz sentido ter essa fundamentação, aprofundar e depois conhecer as ferramentas, né? Isso, gente. Comentem aí coisas no chat, né? Para a gente entender aí, tá? Legal, professora. Pode continuar. Valeu. É, desculpa pelo spoiler, mas acho que é necessário para ver que tem uma continuidade. Você não pode... Você não tem como você ficar só na fundamentação, né? Você tem que dar continuidade. Por isso que eu trouxe e nem falei nada para o chaleiro. Olha só, que eu ia dar spoiler. Bom, então, assim, de uma forma geral, e a gente tem percebido exatamente pela situação que a gente se encontra, quanto é... Ah, e a Cris está falando que adorou a proposta. Que bom. Então, assim, a gente percebe que tudo tem a ver com essa questão de digital. Então, o marketing digital passa exatamente por isso. Todas, utilizando as mídias todas que existem, né? Elas se tornam um enorme guarda-chuva para você divulgar, para você... Como eu comentei, aqueles três, né? Que eu coloquei aqui. Tá vendo? Você pode fazer isso. Você pode atrair novos negócios. Você pode criar relacionamentos. Ou desenvolver uma identidade de marca. Nesse grande guarda-chuva, que é o marketing digital. Bom, e aí? Como é que a gente comenta? Como é que a gente faz tudo isso, né? Então, a gente vai ter um produto. Esse produto, ou serviço, né? Como eu comentei, ou massa, né? Vamos precificar. O precificar não precisa ser só relacionado a ter... É bem importante que vocês entendam agora essa questão. O preço é você... O precificar não precisa ser só que envolva capital, né? Quando é um serviço... Quando é um serviço exatamente de uma ONG, por exemplo, normalmente, vamos supondo, né? Não existe uma precificação. O mesmo de um serviço de informação de um governo, por exemplo. Não existe precificação também. Para o pessoal externo. O pessoal interno tem, lógico, um valor a ser cobrado. Depois é bom você identificar a praça. Qual é o local que você vai vender esse serviço? Ou você vai divulgar esse serviço? Ou você vai criar relacionamento para que você tenha como finalidade o produto, serviço ou a marca? E como é que você vai divulgar? Com que ferramentas você vai fazer essa promoção? Então, produto, serviço ou marca. Você depois precifica. Então, como é que você vai pensar nos valores que envolvem isso? Depois, qual o local? E depois, como é que vai ser feita essa promoção? Se você segue esse fluxo que eu comentei aqui, você tem muito mais possibilidade de você conseguir chegar onde você quer. E aí eu trago um exemplo bem interessante. Olha só. Quando eu era criança, pode ser que algumas pessoas aqui já tenham ouvido falar essa história. Inicialmente, a Havaiana era só chinelo de pedreiro. Vocês se lembram que ela era branca? A parte de cima branca ainda existe. A parte de baixo azul ou preta, por exemplo, ou amarela, verde. E quem usava era pedreiro, não era top. Aí o que aconteceu? Resolveram lançar a Havaiana top, mais colorida, cheia de enfeitinhos e tal. Inclusive, o solado na parte de trás era um pouquinho mais alta. Então, eles foram se aprimorando, vamos dizer. E acabou se tornando um objeto de desejo. É difícil quem não goste ou quem não tem a vontade de ter uma sandália havaiana. Então, esse é o caminho que eu pretendo mostrar para vocês. E aí, então, voltando outra vez. Preço, praça, produto e promoção. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, em questão de preço. Quanto é que eu vou cobrar? São variáveis. Então, eu tenho um preço fixo. Vamos dizer que o produto eu paguei 20 reais, mas o lucro que eu tenho em cima, vamos supor, mais 5 reais. Então, 25. Tem que ser atrativo para o público, óbvio. O único elemento que gera receita na estratégia, nessa hora, é exatamente o Cidney, mudou o design do produto. A Leonice está falando que é aumentar a rede de relacionamentos da biblioteca, que é pública municipal. Exatamente, Leonice. Aumentar o relacionamento. Essa é uma das propostas. E a trilha de branding, a Moisés também gostou. Ok. Vamos continuar. Então, o único elemento que gera receita na estratégia é essa parte aqui. Então, você vai ter um custo-lucro, você vai ter um prazo de produção, e se for o caso, tem um desconto, se você, por exemplo, vende numa quantidade muito grande. A praça. Então, aonde? Aonde eu vou ofertar esse produto, esse serviço, ou onde eu vou montar esse relacionamento? E aí vai ter que montar uma logística, distribuição. Entendam que aqui eu estou pegando, como exemplo, um produto, para vocês poderem diferenciar. Aqui não é uma marca, porque mesmo assim, a logística, a distribuição, ia ser bem diferente do que se faria com um produto. mas é bom vocês mais ou menos entenderem já a diferença. Vai interferir, obviamente, na segmentação do público. Então, qual é o público que eu vou atingir? E aí vai ter loja física, loja online, no caso, por exemplo, da sandália havaiana. E aí eu vou ter um produto. Tudo bem, eu tenho um produto, eu vou ofertar, eu vou vender esse produto, ou esse serviço. E aí, o que me leva, ou na verdade, assim, o que leva um cliente a comprar? Quais são os atributos que diferenciam esse produto de algum outro? Por que as pessoas vão querer esse e não do meu concorrente? E aí, tem tudo a ver com a demanda. Então, óbvio, se a demanda aumenta, olha, aqui é um bom exemplo das máscaras, né? Todo mundo começou atrás de máscaras e álcool gel. O que aconteceu? Aumentou a demanda, aumentou o valor. É a mesma coisa. E aí, depois, outras coisas que são interessantes também de se verificar em questões físicas, no caso da sandália havaiana. Como é que vai ser a embalagem? Como é que o conteúdo vai ser apresentado? Quais são as cores, formas, tamanho? Óbvio que, se for uma coisa mais... Normalmente, meninos gostam de coisas... Normalmente, uma coisa que é assim. Gostam de coisas mais... Por exemplo, azul marinho, né? Então, teria que ver que tem tamanhos maiores. Porque os tés dos meninos são maiores. Eu só estou querendo dar um exemplo e fazer um relacionamento. Depois, a questão da promoção. Como é que eu vou ofertar isso? Como é que eu vou fazer com que os meus clientes cheguem até o meu produto ou até o meu serviço? Através de que canais de divulgação que eu vou chegar nessas pessoas? E aí, quais são as vantagens? Bom, eu acho que são óbvias. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Pensando em marca. Ou mesmo pensando em serviço e produto. Então, assim, qual é o engajamento? Quanto maior... Ele é muito maior do que o marketing tradicional, porque ele vai alcançar muito mais pessoas. Óbvio que... A Paula está falando... Apresentar o diferencial ao produto para chamar a atenção. Exatamente. Quais as vantagens? Então, o engajamento através de mídia social é muito maior do que o marketing tradicional. Porque o marketing tradicional, você faz um folhetinho, mas você não consegue distribuir para todo mundo. Agora, com o marketing digital, você consegue distribuir isso para muito mais gente. Depois disso, você vai fazer uma análise de dados. Isso também é uma grande vantagem. Porque você consegue saber se as ações que você está tomando são realmente efetivas para conseguir o objetivo que você estava montando lá na frente. Anteriormente. Depois, direcionamento. Eu consigo direcionar para o público XYZ, que é o meu público... Que é o meu público-alvo. Então, eu quero atingir pessoas certas e com ações que realmente atinjam essas necessidades dessas pessoas. Também, pela mídia social, eu consigo um maior alcance. Então, eu consigo um engajamento maior, uma análise dos dados. Então, está dando efeito ou não está, o que eu estou querendo. Eu consigo direcionar melhor e consigo ter um maior alcance também. Porque eu consigo alcançar pessoas em qualquer lugar do mundo. E o preço, obviamente, que eu vou gastar menos. Porque eu não preciso ficar imprimindo papel. Eu só preciso fazer um planejamento ou um planejamento direitinho, bonitinho, para fazer, então, essa divulgação. Para chegar, então, o produto para quem precisa ter. Eu gosto do que... do que... esse autor fala, que agora indo para site, não para mídias sociais. O site, ele tem que entregar só três tipos de resultado. Ele pode aumentar as vendas, reduzir custos e melhorar a satisfação e lealdade do cliente. É isso o que a gente busca, basicamente, com mídias sociais. Então, vamos lá? Aumentar vendas. Quer dizer, na verdade, no caso de uma coisa, de um produto físico. mas, se eu for utilizar, no caso, um serviço, eu também vou ofertar mais esse serviço. Obviamente, também vou reduzir custos e, depois, então, melhorar a satisfação e a lealdade do próprio cliente. São coisas extremamente simples, mas muito complexas. E nesse caminho, então, que eu tento abordar essa nossa conversa aqui. Gente, se tiverem alguma dúvida, vão escrevendo aqui no chat, que eu estou tentando acompanhar as duas coisas, tá? Tudo bem por enquanto. Vamos lá. E aí, a gente chega naquilo que o Charley colocou, que eu mostrei lá naquela proposta, né? O SEO, que é o Search Engine Optimization, o Marketing de Conteúdo, Inbound Marketing. Isso faz parte das estratégias, né? Vamos lá. O que é cada um? O Inbounding é... Vou começar pelo CEL, primeiro, que é a otimização de motores de busca, que é o Search Engine Optimization, Search Engine Optimization, otimização para motores de busca, e para obter resultados organicamente. O que quer dizer organicamente? É não pagar. Para ficar mais barato. Lembra que a proposta é ficar mais barato. Então, se eu quero obter resultados organicamente, o que eu tenho que fazer para que isso funcione? Aí, eu tenho que ter um bom conteúdo. Para isso, eu tenho marketing de conteúdo, né? Que posiciona a marca no lugar e no momento certo. Então, tem que ter um bom conteúdo para você vender realmente a tua ideia, o teu serviço, né? Depois, você tem que também publicar materiais e informações relevantes e valiosas que realmente mostrem com bastante veracidade o que você está ofertando. ou que você queira relacionamento, né? Relacionamento com os clientes. Vai depender também do teu objetivo. E, por último, então, o inbound marketing, que é o marketing de atração. É você transformar a tua ação em dinheiro, né? No caso de vender informação, você não vai transformar em dinheiro, e sim em curtidas ou divulgações, compartilhamentos. É isso que eu estou querendo que vocês entendam a diferença. Por enquanto, tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, me avisem, por favor. E também no inbound, né? Para você ser encontrado pelas pessoas. Quais as ações que você tem que fazer para que você chegue nisso. Agora, vou dar um exemplo mais ou menos prático. Então, eu tenho uma campanha. Vou montar uma campanha da nova sandália da Havaian. Aquela sandália bonita que vocês viram lá. Tanto no Face quanto no Instagram. Mesmo porque os dois são ligados, né? Então, você pode fazer tudo conjuntamente. Vamos supor, então, que no plano A, eu gostaria de 1.500 seguidores por mês. Consegui, né? 1.500 seguidores por mês. 200 curtidas em cada banner, quer dizer, cada publicação que eu faça. e eu vou ter 16 artes. Dia sim, dia não. Então, eu vou publicar alguma coisa. Então, as artes aqui, eu estou comentando algumas coisas, né? Também eu teria a criação de imagens e textos e vai ter um relatório mensal. Então, esse seria o meu pacote inicial. Para isso, o que eu precisaria fazer? Então, existem uma série de coisas, assim, para você ir montando isso. Já no plano B, já é uma coisa mais ambiciosa. Você está querendo 6.000 seguidores no Face e 5.000 no Instagram. 500 curtidas em cada banner. Então, uma arte por dia. Então, é uma coisa bem mais ambiciosa. Mas tudo isso, você tem que ter um passo a passo para você conseguir chegar em tudo isso que você está querendo. Essas estratégias, você vai marcando, você vai montando conforme as suas necessidades, né? Bom, se fosse num site. Voltando à questão do site. Se fosse um site, então, eu tenho lá as palavras iniciais, né? Que vão dar todo um destaque para o nome do site. Depois eu vou categorizar. Por exemplo, serviços. Vamos pegar o exemplo da, por exemplo, da Fiat. Então, carro, Fiat, veículos, né? Porque também tem caminhão, tem outros produtos. Mas vamos pegar na parte mais de veículos, carros. Então, eu vou categorizar. Veículos, categoria 1, 2 e 3. Então, os que são mais de luxo, depois tamanho médio, e uma que seja para a menor, que sejam para famílias menores. E aí eu vou pegando palavras que sejam, que na verdade demonstrem tudo isso que eu estou querendo vender. E aí vem a outra questão que eu acho muito interessante, que é a da cauda longa. A cauda longa é quando você oferece um produto por palavras que elas não são muito, muito buscadas, mas elas têm um... Elas conseguem entrar e se manter durante bastante tempo. Vamos supor a palavra... Deixa eu ver, no Twitter uma coisa que está... Vamos pegar o exemplo do BBB. O BBB é o grandão, é o que todo mundo procura. Mas existem algumas outras coisas, vai, por exemplo, festa, né? A festa, ela não é o mais importante. Mas se eu procurar festa, sempre, de alguma forma, talvez tenha alguma ligação. Não sei se deu para vocês entenderem. Não é o mais... O mais... O que todo mundo procuraria. Mas a cauda longa te traz essa continuidade por mais tempo de algumas palavras que são bem específicas, mas te trazem um bom resultado também. Essas palavras, inclusive, elas conseguem dar continuidade ao teu trabalho, à tua divulgação, no caso, né? Sim, tem. Tem, sim, Cremilda. E mais para frente eu vou comentar com vocês. Já, já. Tá bom? Bom, isso daqui eu não vou ficar lendo. Isso daqui eu vou deixar, eu posso falar até de uma ou de outra, porque são muitas, muitas estratégias. E a gente pode ir escolhendo quais são as estratégias melhores para aquilo que eu estou montando, tá? Eu coloquei aqui 16 estratégias. Então, tem esse quadro e tem o próximo quadro. Eu achei aqui interessante, por exemplo, otimizar o código fonte. Isso você tem que fazer junto com o programador, óbvio, né? Que ele se torne amigo, amigo, né? Do Google, né? Então, assim, que seja facilmente encontrado pelo Google. Uma outra questão, é isso ir para qualquer trabalho, a gente tem que fazer, não é nenhuma diferença do que eu estou comentando aqui. Ah, a cauda longa. A cauda longa é o seguinte. Deixa eu botar lá. Bom, a cauda longa é o seguinte. Se eu procurar BBB, vai dar um pico, né? Vai dar um pico de todo mundo vai procurar. Todo mundo vai achar pelo BBB. Mas se eu pego, por exemplo, festa de arromba, vai, vamos supor, né? É um nome que pode também trazer informações do BBB lá, mas que não estão entre os mais cotados para ter mais sucesso. Eles continuam, por mais tempo, eles continuam te dando resultado por mais tempo, sem ser aqueles mais procurados. Então, na hora de você montar, por exemplo, vou pegar outro exemplo, que eu acho que o outro exemplo vai ser melhor, da biblioteca virtual. Se eu procurar biblioteca virtual, tudo bem. Se eu procurar biblioteca, tudo bem. Agora, uma outra informação que pode ser que não seja muito ligado, não seja diretamente ligado, mas que vai trazer um resultado bom e compensador e por bastante tempo ele vai continuar, é informação digital. São palavras que elas, elas não são o sucesso, mas elas te dão uma continuidade continuidade do teu trabalho. Deu para entender agora? Deu nisso? Ah, tá, legal. Bom, então, a questão da cauda longa, ela te traz um resultado muito interessante. Você tem que procurar indicadores, né, e palavras, e palavras, na verdade, trabalhar com essas palavras que te tragam essa continuidade do teu trabalho. Por isso que fica a cauda longa, né, porque ela, ela não está entre os mais conhecidos, mas, ao mesmo tempo, ela te dá uma continuidade, ela faz com que você continue na onda, com menos visibilidade, mas por mais tempo. acho que assim dá para entender melhor. Então, aqui, eu estava comentando com vocês, tem muitas, muitas estratégias, e eu não trouxe todas, eu trouxe só, assim, os mais importantes, né, tem muito mais coisas. Isso aqui, você pode escolher do que você quer fazer. E também não existe uma ordem, porque você vai montando dependendo do teu objetivo, dependendo do teu produto, do teu serviço, da tua marca, aonde você quer chegar. Então, eu estava comentando no código fonte, você montar esse código fonte que seja facilmente encontrável pelo Google. Uma outra questão, na hora de montar qualquer coisa, independente de que mídia vocês utilizem, a gente está dando um eco aqui, eu fico escutando a minha voz, às vezes eu me atrapalho. O código, ele tem que ser bem fácil e limpo para que a resposta seja rápida. mais do que dois segundos, por incrível que pareça, as pessoas mudam, vocês mesmos, se vocês estão fazendo uma busca e vocês, por acaso, não encontram logo, vocês já vão mudar de página. Então, tem que ser rápido, né? Depois, assim, outra coisa, muito, uma das coisas mais importantes, é esse segundo aqui, está vendo? Defina seu público alto, a persona. Então, qual é a pessoa que, qual é o cliente que você quer atingir? E aí, você vai idealizar esse cliente. Pode fazer, por exemplo, três modelos desse cliente. Vamos dizer, uma, vamos dizer, no caso, da Sandaria Vaiana. uma senhora de 50 anos, aquela Sandaria Vaiana lá que eu mostrei. Vocês se lembram? Então, aquela Sandaria Vaiana, uma senhora de 50 anos, pode ser uma mocinha de uns 20, e aí eu idealizo fisicamente também, né? Como é que ela poderia ser. Então, além de você fazer a questão de idealizar enquanto desejos, mas você também faz essa outra questão relacionada mesmo à parte física, né? Você idealiza fisicamente a pessoa. Uma outra questão, aqui, otimize o conteúdo textual, utilize calls to action, claro, os objetivos. O que quer dizer isso? calls to action é você fazer com que as pessoas literalmente chamar para a ação, né? O que quer dizer? Você faz com que as pessoas leiam aquilo, tenham acesso àquela informação, pode ser vídeo, pode ser qualquer coisa, pode ser um desenhinho, um gif, né? Mas faça com que as pessoas partam para o principal objetivo que você quer. no caso aqui da Sandra Havaiana, o que que seria? Comprar Havaiana. Vocês já devem ter percebido que às vezes a gente está no Instagram e aí o que acontece? Nos stories, entre um e outro, aparece venda de qualquer coisa. Gente, aquilo ali é o call to action dos melhores, porque você vê aquele produto, você quer saber um valor e você, assim, saiu do Instagram, entrou aonde eles falam que é para entrar, né? Que é para vender panela, por exemplo. Pronto, aí você já, ao vender cobertor, começou a esfriar, então eles, então conforme o que eles querem, eles vão fazendo métricas e eles vão fazendo isso. a Janaína está falando para desligar o microfone, para parar de dar eco na volta da Regina. Ah, será que sou eu? Não, não sou eu, não. Calda Longa tem a ver, então, com o resultado que o Google vai fazer, exatamente, exatamente, é, porque conforme, mas conforme a palavra que você coloca para ser identificado. Ah, ouviram? Então, é, então é para vocês, é para vocês desligarem os microfones, por favor. Tem alguém com o microfone ligado? É, exatamente, então, isso aí, Leonice, é, é uma das questões, é para você continuar sendo encontrado na Calda Longa, mas não aquelas principais palavras que são óbvias, são palavras que não são tão, não são tão óbvias, mas que você pode ser encontrada também. E aí, você também pode, é, curadoria de conteúdo, então, assim, qual é o melhor conteúdo para que eu possa gerar realmente que as pessoas, pessoas qualificadas venham até o meu site, porque eu vou montar esse, esse conteúdo, vou trabalhar com esse conteúdo, tá? E aqui, mais um pouquinho, olha, assim, escrevam, qualquer coisa que vocês forem fazer, façam sempre visualizando dispositivos móveis. Isso é extremamente importante. Nesse tempo agora de pandemia, você percebe que todo mundo, muito mais do que antes, todo mundo está com o celular, todo mundo acessa a informação através do celular. Então, sempre que você fazer alguma coisa, faça com a arquitetura de informação para celular. Existem, meu Deus, eu sempre esqueço esse nome, existem sites que vocês podem montar já, o site já, esqueci o nome, vocês devem saber, até o site da Biblioteca Virtual é com essa, essa, essa tecnologia, que agora eu não vou lembrar, não adianta. você já monta nessa, nessa tecnologia, faz com que, não, não é a Word Express, a Word Express é uma, para que eles, que o, o site, Roberta, ele fique maior ou menor e não perca qualidade, como é que chama isso? gente, quem lembra? Exatamente, responsivo, exatamente, responsivo, exatamente. Então, assim, sempre que for montar qualquer coisa, sempre com a tecnologia responsiva, porque assim, você não precisa criar um para computador e outro para celular, cria um só, né? Outras questões, outra vez, está vendo, a cauda longa aparecer outra vez aqui, termos com baixo volume de pesquisa, mais alta probabilidade de conversão. Então, por exemplo, em vez de você usar vaiana, você vai usar sandália. Então, é uma forma de você conseguir estar sempre, se você buscar sandália, você vai conseguir ou sandália de dedo ou algumas outras, alguns outros termos que te lembrem isso, né? defina também processos, que ajudam a ganhar tempo nas tarefas, né? Então, assim, essa parte aqui é interessante, porque é a parte que, por trás dos planos, né? Por trás dos planos, como é que você vai fazer, então, o planejamento, quem vai fazer o quê, quem vai trabalhar com o quê, se você vai, você vai montando tudo isso para que se torne mais fácil o teu dia a dia. Tantinho só, peraí. puxar ozinho de camomila e vamos lá. Outra questão, monitore a concorrência. como é que a concorrência está agindo? Como é que eles estão fazendo? Vamos supor a Roberta. A Roberta tem uma empresa e ela tem que sempre estar de olho como as outras empresas parecidas com ela estão trabalhando. nesse sentido e para conseguir bons resultados, pois é. E aí, além disso, ela pode fazer uma outra coisa, ela pode dar um pulo do gato, ela pode se unir a alguma outra empresa que seja mais ou menos parecida com ela, mas que não tenha as mesmas características que ela. Com isso, o que vai acontecer? ela vai se tornar mais forte, porque ela vai ter muito mais características e muito mais força, porque, exatamente, parcerias. As parcerias são extremamente importantes, principalmente em mídias, na parte de ambiente eletrônico, né, se você faz boas parcerias, você consegue atingir muito mais o que você sozinha não conseguiria, né? Bom, deu para entender isso daqui? Depois, se vocês tiverem também alguma dúvida, socialize, dá para entender, automatize, né, eu acho que isso dá para, está mais ou menos autoexplicativo, né? Bom, e aí a gente vai fazer uma grande diferença aqui, né, o marketing tradicional e publicidade dizem para o mundo que você é um rockstar, né, então, você vai lá, se mostra, tal, né? Agora, o marketing de conteúdo, marketing de conteúdo, então, você trabalhando com o conteúdo, ele mostra que você é um, você é único. Essa é a grande diferença. Eu acho que, assim, você não precisa ficar mostrando o que é rockstar, né? porque você ganharia muito mais, você é um, você tem aquela característica que puxa a vida, eu vou atingir aquela uma pessoa, na verdade, não é uma pessoa, né, é um grupo de clientes, e é isso que é interessante. O Robert Coels, ele é um dos chefões lá do Content Marketing Instituto, é a cabeça de estratégia, né? Então, ele tem umas, umas tiradas muito boas, eu gosto bastante desse, desse instituto. Depois, mais pra frente, inclusive, eu vou comentar um pouquinho mais, vou dar algumas, eu chamo de trilha de conhecimento, vou dar dicas de alguns livros, os blogs, enfim, mais coisa, né? Por enquanto, tudo bem? Alguma pergunta? Então, vamos continuar. Aí, a gente define, aí a gente vai fazer um plano de marketing digital. Para fazer esse plano, existem três coisas muito importantes. Definição de objetivos, a criação dos KPIs, que são os indicadores de performance, key performance indicators, e o detalhamento da pessoa. Na definição dos objetivos, eu, os meus objetivos, óbvio, tem que ser específicos, tem que ser geral e tem que ser específico, né? Eles têm que ser, de alguma forma, mensuráveis, porque eu tenho que medir. Também, eu vou colocar um objetivo que eu possa atingir, eu não vou colocar uma coisa que eu não consiga, né? É relevante para aquela situação e temporal. Então, assim, eu detalho durante, durante três meses eu tenho que atingir o quê? Porque aí, o que eu tenho que fazer depois de três meses? Eu reavalio, está dando certo, não está? A avaliação, ela tem que ser constante. Pelo menos, uma vez por semana, para que a coisa funcione, tem que ter um tipo de avaliação? Olha, eu fiz, para conseguir, em três meses, chegar em mil clientes, eu precisaria fazer isso dividido por, quantas semanas? Quatro, doze semanas, então, quantas que eu teria que conseguir por semana, né? Então, assim, eu tenho que ir fazendo isso tempo inteirinho, essa avaliação o tempo inteiro. depois dos indicadores chave de performance, eu tenho que criar, então, é isso que eu estou comentando com vocês, né? Eu vou criar os indicadores e todos, esse, todo esse marketing digital, ele pode ser medido, ele pode ser analisado e tem tudo a ver com o seu negócio, tem todo, o trabalho todo tem a ver com o teu negócio, porque o teu objetivo maior, você vai ver qual é e você vai, depois, fazendo toda essa diluição, como assim dizer, né? Depois, você, detalha a persona, persona, lembra que eu já comentei? Quais são os problemas que ela tem e como eu vou poder ajudar essa pessoa a resolver esse problema? E as métricas, alguém perguntou das métricas, né? Então, as métricas, elas são sempre mensuradas, sempre a gente consegue medir e a gente monta a estratégia que a gente vai ter que documentar a estratégia e depois dessa estratégia a gente vai ter que sempre avaliar. Lembra que eu comentei que de três meses eu tenho que atingir 800 pessoas que entram em contato? mas eu não espero chegar até esses três meses. Semanalmente, eu posso ter avaliado todo esse trabalho que eu estou fazendo. Do outro lado, as métricas são pelo menos cinco métricas que eu posso medir. Dizendo quantas são as pessoas que estão entrando em contato com a minha página e nesse sentido é assim, uma vez só. Por isso que é visitante único, ele está entrando uma vez para poder entrar em contato com a minha página, ele está com os filhos, ele está visitando. A gente consegue, por exemplo, para site, com o Google Analytics que a gente consegue fazer, consegue medir. Para mídias sociais, a gente consegue pelos analíticos que tem cada mídia. Mídia social tem os analíticos. Depois, as sessões. Quanto é que a pessoa interage? Quantas páginas, quantos cliques que a pessoa dá? um x despedida? Depois tem o tráfego orgânico e nada. Eu já comentei. Lembram que eu comentei o orgânico? Assim, quantas pessoas entram em contato comigo, sempre falem para que elas façam que as pessoas se encontram. De que forma que eu posso fazer isso? Marketing Contrudo, marketing, uma série de estratégias para conseguir, e depois você vai medir. Outra coisa, a taxa de rejeição. As pessoas entram, ficam muito pouquinho e pronto. Não tem nenhuma indicação, já sai. Por que está acontecendo isso? A gente precisa medir. E, por último, uma outra métrica que eu acho interessante é a taxa de conversão. Então, a taxa de conversão, o que é? Você pode que a pessoa que entrou no seu link no seu site ou no seu na sua mídia, enfim, no post que você fez, você consegue, ela consegue, ela vai fazer o que você objetivizou, você fez como objeto para conseguir fazer. Ou vai vender um produto, ou vai comprar serviço, ou vai dar um para a marca que você está mostrando. E, depois, ainda tem, você pode também ver, fazer ligação com links externos, que aí você consegue, inclusive, fazer parte de você. Né? Você pode fazer através dos links externos também. Como eu estava comentando com a Roberta, falou? Alô? Melhorou? Alô? 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 Melhorou? Bom, gente, eu vou continuar. E aí, na questão de métrica, pense o seguinte, como é que você está lidando o tempo o tempo inteiro com relatórios que está montando os relatórios diários? As suas métricas podem ser mais leves, elas podem ser mais denses. Ainda bem, ainda bem, Grava, Roberta, porque está ruim. Tudo pode parecer importante. Vai depender do que você está querendo atingir. Se você não explora tudo que tem que ser explorado e você acaba fazendo tudo. Então, tem um objetivo e vai naquele objetivo. Mas você vai para todos os lados que acaba falhando o objetivo. Ainda em questão de métrica, algumas partes, alguns pontos que são importantes. Primeiro, qual o retorno do investimento? Você pode admitir isso também. é... Óbvio que eu estou falando aqui para vocês uma conversa que eu não consegui comentar tudo. O custo de aquisição de cliente. Então, quanto eu estou investindo e quanto isso está me dando de retorno? quanto eu estou pagando por mês e estou pagando isso todo mês ou não? Estou pagando só de dois meses. Então, vai depender desse tipo de coisa. O custo está para adquirir isso. Então, eu posso ser orgânico ou pago. Então, nesse caso, eu já estou partindo para uma coisa paga. Então, eu pago para que o Face faça mais pessoas com custo por LED. Isso é muito interessante. O LED é a pessoa que vai comprar a sua o que você está custando. Então, quanto tem o custo de cada cliente? Depois, a sua de receita. Quanto tempo eu estou conseguindo com as pessoas que entrem no meu Instagram, por exemplo, fiquem em custo? Ele fica bastante tempo, fica pouco tempo. E depois, a o tráfego no canal. Então, pelo Face fica 15 minutos, no Instagram fica 10 minutos. O que que está acontecendo? Quando as pessoas entram e acessam novas pessoas. Então, isso é tudo que eu posso me indicar. Isso eu posso avaliar se todo o meu planejamento que eu fiz lá, está dando resultado. para conseguir enxergar o que? Oi? Oi? Está dando para entender, gente? É porque eu tive que pôr para... Sumiu. Está picando, Regina, para mim está picando bastante. Você está num comportador portátil, porque de repente a gente não ficaria chateado de trocar o fundo, mas você ficar mais perto do modem. você já está perto do modem. O que eu posso fazer é tirar minha imagem. Isso, vamos ver, talvez ajude, vamos tentar. Melhorou? Mais ou menos? Parece que o áudio melhorou um pouquinho. Então, vamos continuar. Enfim, e agora, então, eu vou tratar as ferramentas, elas sabem para que. Filtrar informações, que são as mais importantes. Eu posso também ter relações, eu posso todas as possibilidades de avaliar tudo o que eu estou fazendo se está de acordo com o meu objetivo, com a estratégia que eu montei lá no início. Tem inúmeras estratégias dentro do científico. Por exemplo, que eu posso checar a linha que eu posso usar o Google os seus consoles. Se eu quiser sobre as métricas, então, existem algumas. De uma maneira geral, quase todas as redes sociais que utilizam os sites para utilizar tem análises do próprio Google que faz análise. Posso também analisar concorrência. Então, identificar quais são os pontos melhores ou piores do meio que em caso disso, verificar o que eu posso modificar no meu dia a dia do meu meu do meu do meu agora em questão de design, eu posso melhorar com algumas com algumas a parte visual com alô não dá para entender a sua aula. Eu vou tentar falar devagar. As ferramentas de digital eu posso montar também, dando o conteúdo. Depois, a parte de imagem é muito importante porque para a site, para o blog é fundamental que eu tenho identidade visual. E ferramentas de visual também que são as mais consumidas. E para isso eu posso editar esses vídeos. Para finalizar essas ferramentas eu posso também editar ferramentas de automação que vai integrar estratégia, ele enviar os e-mails bem mais automática e mais fácil para poder lidar com algumas ferramentas de rede que ligam com alô que puxa que pena é de redes sociais tem marketing digital além de agendar os posts por exemplo você consegue acompanhar né consegue na verdade trabalhar sem a verdade vem que entra na mídia o school faz isso o sci-fi faz isso e os outros tem que entrar na mídia você fala pela pela pra professora é a Charlie de novo Tá cortando Bastante aqui pra mim Não sei como é que tá pros demais Ai meu Deus Então, eu ia dizer Que a gente faz aqui um intervalo comercial E enquanto isso, quem sabe Você conecta no Outro aparelho Não sei É, o pessoal tá dizendo Isso, pode ir Que a gente fica aqui Tá, perfeito No fim a gente tá perdendo Tá maravilhosa a aula, mas daí a gente vai Assim, fica ansioso Pra tentar entender, entendeu Quem sabe deixa os slides aqui E você entra Pelo microfone Pelo celular Bom, ela saiu Gente, agora então Vamos ver aqui Intervalo Intervalo, gente Pra pegar uma água Pra levantar um pouquinho Esticar as pernas Daqui a pouquinho A gente volta Que tá bem interessante Esse conteúdo Né, Cremildo? Eu acho também, né? Gente, vocês notaram que esse tema Ele é complementar O tema da Fabiana Na aula de ontem Quem acompanhou a Fabiana De vocês aí Né? É complementar Tudo aquilo que ela tava falando Ontem Diz respeito A isso que a professora Regina Tá falando hoje As duas coisas são Integradas No trabalho aí De participação digital De presença digital Então essa presença Ela vai usar tantas ferramentas De SEO Que a professora Fabiana Mostrou ontem Como essas ferramentas Que a professora Regina Tá mostrando agora Pra gente, né? Então Só pra lembrar Essa coincidência Sim, Sidney E aí, então Pensando nessa questão digital Que eu Na verdade Lá na minha primeira aula De produtos digitais Eu falei um pouco Sobre como criar Produtos digitais E agora, então A gente tá vendo Com essas aulas todas Da professora Regina Professora Thaís Da Fabiana Ontem Tudo isso, então Na verdade Faz parte disso Que a gente chama De marketing digital Marketing online E na verdade Assim, já não é só marketing Quando a gente fala De UX é produto Então a gente tá falando também De customer experience De user experience De pontos De contatos Diferentes De experiências Diferentes Que aquele produto Fornece Então sendo aquele produto Um produto de Um produto digital Ou seja Um produto físico Enfim Isso tudo pode ser Oferecido Por meio dessas estratégias De essas técnicas digitais E que tem gente E que na verdade Tem tudo a ver Com o profissional Da informação O Renato O Renato tá aí O cara é bibliotecário E trabalha com UX Faz pesquisa de UX A Roberta Gravina também São pessoas que são da Que vieram da área da informação Estão nessa área digital E que estão mostrando pra gente Que é importante Esse conteúdo Que a gente Trabalha Na biblioteconomia Então se você for olhar O segredo do Netflix É como ele recomenda Dos filmes Ah que ótimo E o que que tá por trás disso É taxonomia gente É basicamente Um belo vocabulário Controlado Um relacionamento De termos Que cria ali Aquelas Aquelas relações Às vezes bem estranhas Que são sempre assertivas Entre os filmes As séries Enfim Então hoje O digital Ele tá aberto Pro profissional Da informação Mas a gente precisa Aí também entender O outro lado O lado da comunicação O lado do digital Da estrutura Isso Da arquitetura Da informação Da experiência E assim por diante Alô 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 Eu nem vou tentar Ligar a imagem Mas o som Tá perfeito Professora Até que enfim Pois é A gente prefere Lir e escutar Tá bom Então vamos lá Vamos continuar Porque a gente tava Em ferramenta Peraí Cancela Minha filha Minha filha Veio aqui Deu um jeito Professora Quer enviar pra mim E eu tento Passar aqui Que eu tô com Uma conexão Boa Sim Sim Peraí Que eu Mas vai falando Vai falando Que Não Mas eu preciso Eu preciso Primeiro Eu preciso Primeiro Apresentar Alterar layout Eu queria botar Na apresentação Eu entrei no Opera Ah tá Pra poder conseguir Senão eu não conseguia E aí agora eu não consigo Eu vou passar pra você Então Isso Manda aqui Por e-mail Tranquilamente Aí que eu Ou por WhatsApp Como for melhor Mas já pode Pode Continuar Professora Que daí Tá Quando você estiver falando Eu abro no assunto O que você estiver falando Tá Tá Deixa só eu Agora tem que abrir Ai que complicação Agora tem que abrir outra vez O Logar no Gmail Quanto mais apertado Você tá Ah pior é né Bom É É com emoção Ou sem emoção Né Aquela pergunta Meu Deus do céu Que coisa Ó Mas professora Enquanto você Tava Tava com problema De conexão A gente Bateu um papo Aqui Fizemos inclusive Conexões bem legais Professoras Com outras Outros Conteúdos Que vimos Nas aulas abertas Tá Olha Professora Fabiana Ontem Falando de SEO Tá Que foi bem legal Ontem Um papo bem interessante E tinha tudo a ver Com isso que você Tava falando agora Das métricas Do acompanhamento Sim Ela destacou muito Essa questão De acompanhar Outras conexões Com a professora Thais Na parte de gestão De conteúdo Sim De gestão de conteúdo Até com a minha Primeira aula Que foi lá Dia 31 de março Que a gente Que a gente falou Que a gente falou Sobre produtos digitais UX Sim Experiência do usuário Sim Eu já te enviei Tá Perfeito Pode falar então Então Eu tava em ferramentas Tá no finalzinho Na verdade Tá bem no finalzinho Agora Então Eu tava terminando Com as ferramentas Falando com ferramentas De automação Então tem vários tipos De ferramenta Pra todos os Pra tudo quanto é Fase Dessa estratégia Né Então pra automação Pra redes sociais Pra projeto Pra e-mail marketing Tem E E E E também é interessante Você colocar O O O O que que faz a automação Ela integra Integra a estratégia Por exemplo Já vai enviando os e-mails Na hora que você Já vai pensando Em Em Divulgar alguma coisa Já vai enviando As ferramentas De De redes sociais De mídias sociais Monta junto com a tua estratégia De marketing digital É Ela Ela Agenda post Inclusive Essas ferramentas Você Isso que eu tava comentando Você não precisa Nem entrar Nas mídias sociais Pra poder colocar Teus posts Você vai agendando As suas Os teus posts Tanto pra Instagram Quanto pra Twitter Ou Facebook Enfim O que for Você vai E faz toda A gestão De todo O teu conteúdo Não A produção Entenda que não é produção É A gestão Você faz tudo Por ele Por exemplo O Scoop E o Cypher Eles fazem Bem isso O Scoop Tem Acho que Durante 15 dias Uma semana Gratuito O Cypher É mais tempo Gratuito E você consegue Fazer tudo isso De uma maneira Bem tranquila Assim É meio Complicadinho Só de começar A mexer Mas depois Você consegue As ferramentas De gestão De projeto Você também Tem o Trello Tem o Evernote Que você consegue Também Mas tem algumas Ferramentas aqui Que elas não são De marketing digital A não ser Obviamente De automação De redes sociais São ferramentas Que você utiliza No tempo inteiro Por exemplo Gestão de projetos Você vai utilizar Pra qualquer projeto E pra e-mail Marketing Sim Você monta A estratégia Digital Tá Vou pra próximo Que aí Eu montei Uma trilha De conhecimento O que que eu Procurei fazer Eu procurei Trazer Alguns livros Que são Interessantes Pra quem quiser Se aprofundar Em tudo isso Que eu tô comentando Óbvio Que o O Do 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 Philip Kotler Todo mundo conhece Então eu não Preciso nem fazer Nenhuma apresentação A respeito disso Né Porque Todo mundo conhece Mas tem alguns Outros Por exemplo A Calda Longa Que alguém me procurou Me pediu Né Chris Anderson Aí eu procurei Pegar livros Em português Porque não sei Se todo mundo Tem a facilidade De leituras Em inglês Então tem a Calda Longa Que pra quem quiser Se aprofundar Nessa área É bem interessante São Uma maneira Bem mais Inteligente Eu vou dizer De você trabalhar Com as palavras Com os indexadores Mesmo A parte De taxonomia De todas Essas Essas Classificações Dessas Dos posts De todo Teu trabalho Outro Que eu acho Muito interessante É esse Sunday De Almôndega Né Porque acontece Que isso daqui Você As pessoas Às vezes Oferecem Uma coisa E vem Uma outra Coisa No lugar Né Não é O que você Tá procurando Por isso que fala Sunday De Almôndega Né Não me faça Pensar Do Steve Krug Também É interessante Social Media Roy Enfim Tem vários Livros E esses São só Alguns Que eu Comento Que tem Muito mais Coisa Coisa Boa Inclusive Que você Pode Pegar Né Você pode Trabalhar Com isso Sem ser Essa parte De livros Que eu acho Que é interessante Também Eu fiz uma seleção De Como é que chama De filmes Que também Seria interessante Para as pessoas Darem uma olhada O Piratas De Silicon Valley É interessante O Feito Social Todo mundo já ouviu falar O Chefe É bem interessante Enfim Todos eles A Procura da Felicidade O Jobs Oficial American O Jobs Oficial Também O Amor Do Amor Por Contrato Enfim Tem Tem Várias Vários Filmes Que também Trazem Essa visão Do que Você Pode Trabalhar Com isso E depois Também Eu trouxe Alguns blogs Tem vários blogs Eu destaco Aqui O da Camila Porto Que ela Trabalha Bastante bem Com tudo isso Da Marta Gabriel É uma das Dez melhores Eu acredito As dez melhores Do Brasil Da parte de mídias sociais Eu coloquei Aqui Marta Gabriel Mas na verdade O blog dela Não está Atualizado Mas ela dá Todo o caminho Para continuar Com várias Outras Várias Outros Instagram Várias outras Mídias sociais Que vale a pena Acompanhar O mundo O mundo do marketing Também Interessante Tem alguns Que são São em inglês Do Google É sempre bom Você dar uma olhada Esse do Google Inclusive Tem em português Tem a tradução A versão Em português Vale a pena Lembra que em algum momento Eu comentei Do Content Marketing Marketing Institute Então vale a pena Também dar uma olhada Nesse Esse B9 Enfim Eu tentei trazer Os que são Os mais interessantes Para vocês acompanharem E continuarem Sempre Atrás Do que vocês estão O que vocês desejam A respeito de tudo isso Sem ser isso Eu também Alguém perguntou Uma coisa Alguém perguntou Por que algumas pessoas Fazem mais sucesso Que outras Eu comentei até Do Sidney O Sidney faz mais sucesso Por que ele faz mais sucesso Que outras pessoas Porque ele sabe Se vender bem Se vender no sentido bom Não no sentido ruim Mas ele sabe Se relacionar melhor A Roberta também Algumas pessoas Que tem mais contato Conseguem se vender melhor Vender melhor A imagem E isso é vender A marca Vender a marca De cada um Cada um tem Uma maneira De vender A sua marca Deixa eu ver Se tem alguém Me perguntando Alguma coisa Bom Então essa questão Da marca Que eu estava comentando E é isso Isso que eu tinha Para conversar com vocês Eu procurei agora No final Dar uma resumida Porque Eu perdi Meio que perdi O fio da meada Com essa confusão Toda De De ficar Sem o 4G Aqui Que me atrapalhou A vida E eu gostaria Agora de saber Se vocês têm Alguma Pergunta Ou o que Que vocês Gostaria até De saber Um retorno Do que vocês Do que eu falei Com vocês Professora É o Sidney Rodrigues Tudo bem Tudo bem Sidney Como é que você está Você falou de mim Eu estou aqui Olha que bom Lógico Desde o início Eu vi que você estava aí Professora O que eu tenho é o seguinte Vou falar por mim Sim Eu sou conhecido Porque eu faço Uma coisa bem simples É compartilhar informação Exatamente Porque assim Eu sempre estou antenado Atento O que está acontecendo Nas mídias sociais Tudo e tal E eu percebo Que na aula Da professora Thais Ela falou Uma coisa Que daqui para frente A gente vai ter que combater A cultura Da desinformação Minha pergunta É o seguinte Como é que a senhora Como é que a senhora Analisa Essa cultura Da fake news E da desinformação O que a gente Pode fazer Para combater isso Bom Sidney É uma coisa Extremamente Complicada Porque Algumas coisas Dependem Da gente Outras não Eu sou conhecida A tia chata Dos grupos Porque as pessoas Inicialmente Vão só postando Postando E eu vou lá dando Isso A Leonice está falando Para você compartilhar A tua experiência Seria interessante Mesmo Então Todas as vezes Que alguém posta Alguma coisa Eu vou lá checar Vou lá checar Vou lá checar Vou ver o que tem E tal E depois eu trago A notícia Correta Coloco Inicialmente As pessoas Ficam meio assim Meio chateadas Porque eu estou Tirando A razão Delas Como se A informação Errada Fosse tirar a razão Mas eu acho Que é o que a gente Pode fazer Enquanto profissional Da informação É levar a informação Correta A gente não tem Poder De ir na base Da história Toda E ver quem é Que fez Esse problema Quem é Que gerou Mas a gente pode Na medida Do possível Melhorar O entorno Da gente Sempre trazer A informação Correta Eu uma vez Eu fiz uma apresentação Acho que foi mês passado Eu fui até São Carlos Para poder falar Sobre fake news E aí eu Reuni Um bocado De De informações De lugares Aonde pode fazer Esse tipo De Como é que chama De O ferramental Vamos assim dizer Que Deixa eu até ver Se eu tiver ele aqui Eu passo para vocês São lugares Onde você pode Sites, né Na verdade Que você pode Fazer toda essa parte De Checagem De informação Lógico Que tem alguns Que são muito conhecidos Aquele Boatos.org Tem outros Que são Aquele É Farsas, né Tem vários deles Que são muito conhecidos Mas tem muitos outros Que Ó, quer ver? Eu não sei Como é que eu posso Passar isso daqui Deixa eu ver se eu consigo De repente eu consigo Passar aqui Não sei se eu vou conseguir Mas Não consigo Passa no chat É Pois é É, pois é Mas é a imagem Entendi Imagem Eu não consigo Passar Mas eu passo Para o Charley E depois o Charley Passa para vocês Não se preocupem Tá Eu passo São várias Vários lugares Vários sites Na verdade, né Boatos É Farsas O Fake Check Tem vários Tem muitos O All Confere Eu acho que isso É o que a gente Pode fazer Sabe, Sidney A gente não pode É Proibir as pessoas De 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 soltarem Fake News, né Mas a gente pode No meio da gente Ou entre as pessoas Que a gente conhece A gente pode muito bem Passar a informação correta É o que está A nosso alcance A gente não tem poder Sobre tudo isso Em cima do que a senhora Está falando Eu estava analisando O seguinte Eu escrevo Num site Chamado Sala Secreta 3.10 de rap Eu analisei O livro Guia Politicamente Correto A História do Brasil No Narno Alok Publiquei agora Nesse dia 22 de abril No dinheiro do meio do Brasil Eu descobri No livro Que o Ele fala Que Zumbi dos Palmares Tinha escravo E eu fiz a pesquisa Tudo E descobri Que o livro É recheado de hipóteses Aí eu escrevi A matéria O pessoal Gostou E como a senhora falou Eu chequei a fonte Realmente Analisei Um especialista Analisei A ideia Do Narno Alok Cheguei à conclusão Que ele não consultou Especialista em História Ele colocou O ponto de vista Dele Então eu acho Que a nossa função Com o bibliotecário É checar Analisar E procurar fontes Feed dignas Para ver Se é verdade ou não É isso que eu falo Muito em aula Também Tem muitas pessoas Que falam assim Ah, mas vai pegar A informação da Wikipedia A Wikipedia não é confiável Eu falei E quem te garante Que o que está escrito Em livro É confiável Tudo A gente tem que ter Análise crítica Então tem que saber Você tem que ligar O teu botãozinho E falar Puxa vida Isso daqui está estranho A gente tem isso Depois de um certo tempo Que a gente lida Com fake news A gente percebe Esse tipo de coisa Então a gente liga O botãozinho E vai atrás da informação É o que a gente pode fazer Não tem outra coisa Que a gente possa O que está A nosso alcance É o melhor Que a gente pode fazer É checar Checar a informação E ver o que realmente Tem de correto Naquilo que a gente Está trabalhando Exatamente Como a Ana Cristina Está falando Checar a veracidade O tempo inteirinho O tempo inteirinho Depois de um certo tempo É tão interessante Que as pessoas Começam a perguntar Para a gente Em off Antes de colocar no grupo Já deve ter acontecido Isso com vocês Antes de colocar no grupo Coloca para mim Em off Regina Isso daqui procede Mesmo É verdade? Você se torna Ponto de referência E pelo exatamente Por compartilhar Por passar informação Informação é tudo Tudo, tudo Ainda mais em tempos Que nós estamos agora E depois vai vir As eleições Então vai ser Uma outra enxurrada De fake news Que já está acontecendo Muitas outras É o que a gente pode fazer Não é Sidney? Tem mais alguém Que queira Falar Obrigado professora Eu que agradeço Sidney Que bom que você está aqui Quem mais que está aí? Eu pus uma pergunta Professora Leonice É, peraí Deixa eu ver Ah, peraí, peraí Ah, tá Tem muito livro De Lero Lero Antes disso Ah, existem estudos Mais focados Na biblioteca pública Lembra-me de que A biblioteca da saúde pública Da USP Tinha um espaço De marketing Na página O Charley Sempre Então, existem sim Viu Viu Leonice Existe uma Assim Com 64 anos Você já não tem Uma memória tão boa Por isso Por isso Eu uso muito O Google Eu Tenho 48 Também já estou Ah, mas Você tem que ter Pior ainda Então Mas eu tenho Pego meu e-mail Me passa um e-mail Na apresentação Tem, né E eu te passo Não é biblioteca pública Mas é biblioteca De uma maneira geral É porque eu tenho Encontrado dificuldade Eu tenho Eu trabalho em biblioteca Pública E eu vejo que tem Muito problema De divulgação Das atividades Em si Porque tem Problemas As pessoas não sabem Muito ainda Trabalhar Com marketing De modo geral Bibliotecária Eu acho que não sabe Mas eu tenho Aprender Eu tenho Eu tenho Aprender E é uma ferramenta Tão potente A gente não se dá conta De quanto a gente pode Utilizar isso Olha Que é um ótimo Ótimo exemplo Pode procurar Aí atrás É a biblioteca Raul Bop Não sei se você conhece A Raul Bop Sim É da Da Charlene Isso Da Charlene Vá atrás Que é um ótimo exemplo Eu não sei se a Charlene Já escreveu alguma coisa A respeito Mas como exemplo É uma dos melhores Que eu tenho Ultimamente Tem uma outra Tem uma Biblioteca comunitária Que fica nos confins Da Também não lembro o nome Nos confins Da zona Da zona sul Se não me engano É Zona sul E também Ela tem exemplos ótimos Em questão de literatura Em questão de Textos mais acadêmicos Tem de biblioteca De uma maneira geral Não me lembro Nada específico De biblioteca pública Mas aí É pegar e adaptar Eu acho que dá Para fazer essa adaptação Sem grandes problemas E você Eu acabei pensando nisso Conforme a senhora Ia falando Assim Pensando É por exemplo De quando a senhora Falou de preço Praça Produto Processo Aí eu pensei Se eu pensasse Em biblioteca pública Eu pensei Que o preço É gratuito Não tem Exatamente Em preço Você pode precificar Sabe o que Quantas horas Você vai Porque por mais Que você queira Ou não queira Você vai ter Que pegar uma imagem Você vai ter Que montar A história Vai ter que montar O texto Montar um bom Conteúdo Porque Se você não colocar Um bom conteúdo Ele não fica atrativo É Eu tenho feito isso É Eu montabilizo Em torno de duas A três horas Assim Eu tenho feito bastante É E outra coisa Nunca coloque Muito texto Isso Não adianta Não adianta Colocar muito texto Coloque assim Duas, três linhas No máximo Concentre A tua informação A respeito disso Dê uma olhada Na biblioteca Raubop A Charlene Tem feito uns trabalhos Bem interessantes Lá E assim E tem várias outras Bibliotecas Que também fazem Agora eu não estou Lembrando o nome Só Mas até A imagem Da Da pessoa Eu consigo lembrar Só não consigo Não consigo lembrar Mas dá uma olhada Que acho que vai ter Bastante gente Que Que faz algumas coisas Assim Tá, obrigada Tem uma Uma Um mestrado Doutorado Não lembro De uma menina Da Unesp Gisele Pronto, lembrei Mas depois Você me escreve Que eu Que eu Te passo Acho que eu Tenho até Acho que até Baixei Tá, o seu e-mail Tá no slide Tá 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 Tá, obrigada Eu que agradeço Mais alguém Alguma consideração Oi professora Eu deixei aí Um É só Eva Aqui do Rio Tá E se interessar O pessoal está se interessando por marketing bibliotecas O pessoal tem uma página no Facebook Que é uma coisa assim É Bem 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 básica Pra quem está Tá procurando Porque eles apresentam Eles fazem uma compilação De todas Eles Eles pesquisam as bibliotecas no Brasil inteiro E Colocam na página deles Eu chamo somente bíblio É Todos esses Esses trabalhos Então assim A biblioteca às vezes é lá no interior do Mato Grosso Mas eles têm um trabalho de marketing super bacana E é legal Porque eles apresentam trabalhos de marketing Que não tem Sem custo pras bibliotecas Porque a maioria das bibliotecas não tem grana Não tem mesmo Pra aplicar nisso Então eles E Eva Não é só biblioteca Biblioteca, museu, arquivo Pra gente fazer divulgação Do que nós estamos trabalhando lá Do que nós estamos fazendo É uma coisa assim Muito Insípida Você não tem dinheiro Você tem que usar muito mais a criatividade Né Eva Do que Do que realmente E é incrível como as pessoas Tem uma biblioteca no interior de São Paulo Eu já não lembro O nome da cidade Mas eles são muito incríveis E o pessoal da Somente Bíblia Já apresentou várias vezes Vários posts sobre eles Porque eles Absolutamente sem grana nenhuma Que eles conseguem fazer E chamar Não só o público Mas também a atenção dos gestores Porque o que acontece muito é isso A gente tem que chamar A atenção dos gestores Porque Biblioteca Como não dá dinheiro As pessoas acham que só é custo É E tem alguns bons exemplos também Que é o T-shirts Né? Mural Tem o Caçadores de Bibliotecas Também Da Soraya Da O T-shirt Mural é a Ai Esqueci o nome dela agora Meu Deus do céu Mas tem bastante Empresas que fazem Esse tipo de trabalho De marketing Que eu acho que Que dá para conseguir Coisas bem interessantes E sem custo Sim O T-shirt Mural é a Não é Sibeli o nome dela Ai que coisa Agora Esqueci Eu já fiquei até hospedada com ela Meu Deus A minha cabecinha não está mais funcionando Viu? T-shirts Eu nunca tive Boa cabeça para nomes Eu vi isso fazendo vergonha O T-shirt Tem as camisetas E eu não consigo lembrar Bom Mas tem muita gente boa Tem muitos exemplos bons E mesmo que não tivesse Diretamente ligado Ao que a gente está fazendo A gente tem que aprender também A fazer Fazer adaptações Então pega o que está acontecendo de bom E adapta o que a gente faz E eu acho que aí A gente consegue trabalhar E tocar adiante Algumas ideias E com custo muito baixo Porque o que vai O que a gente vai gastar Em questão de dinheiro É o trabalho da gente É a mão de obra da gente E a criatividade Para poder montar Essas estratégias E tocar adiante Tem mais alguém Que perguntou alguma coisa A Ana Carolina A Ana Carolina está perguntando A explanação da professora Sobre fake news E desinformação A gente acaba esbarrando No pós-verdade Sim Independente dos fatos O viés ideológico Emocional e pessoal Do indivíduo Acaba sobressaindo Informação verdadeira Nessa linha Intensificação De inserir a competência Informacional Na formação do indivíduo Se faz extremamente necessária E combativa A desinformação E mal Information Então Ana Carolina Eu procuro colocar isso Nas aulas de graduação Uma das primeiras coisas Que eu falo É sobre fake news Porque é uma coisa que Pelo menos dentro da sala de aula Explicar para as pessoas Que existe isso Para que nós sejamos As ferramentas Para conseguir Melhorar isso Fabíola Bezerra Exatamente Exatamente Cid Ela que eu estava Tentando Tentando lembrar Ela também é um ótimo Exemplo De De utilização De mídias sociais Para fazer divulgação Ela divulga a marca dela E produto Ela tem produto E marca Enquanto que A Caçadores De Biblioteca Que Que é a Soraia Ela É divulgação De De marca Ela só divulga a marca É isso que eu gostaria Que vocês entendessem Que tem a marca Tem o produto E tem o serviço Então dependendo Do que você queira fazer Você foca Naquilo E vai Numa biblioteca Por exemplo Além de você Além de você Divulgar serviços Você também Divulga a tua marca Quando você sabe Fazer direitinho Você faz o passo a passo Direitinho Monta uma boa estratégia Você consegue Atingir o teu objetivo Tem mais alguma Pergunta? Professora É o Sidney Professora Eu posso endossar O seu raciocínio Vou dar um exemplo A Biblioteca Comunitária De Paraisópolis Ótimo A BCL Sim O Alexandre Eu entrevistei O Alexandre Cabral Em 2019 Quando eu fui Na biblioteca Lá na Na favela De Paraisópolis A biblioteca É referência Da região E detalhe Ela é conhecida Até nos Estados Unidos Na Europa E faz um trabalho Social muito bom Até instituições De ensino superior E escola privada Vão ajudar a biblioteca Sim Eles tem um trabalho Muito bom Eles tem Então É Aí é que tá Você não precisa De grandes Utilizando as mídias sociais Você consegue Atingir os seus objetivos De uma maneira Muito mais Sabe Assim Não depender De outras pessoas Porque a partir do momento Que a gente começa A depender De outras pessoas Dificulta Você não consegue Caminhar E quando você Depende de você mesmo Pra você Dá trabalho? Dá Você vai ter que procurar A imagem bonitinha E correta Você vai ter que Colocar um texto Muito bem feito Sem erros De português Pra poder atrair realmente O público E é isso que eu comentei Da biblioteca Raul Bop Eles sabem fazer lá De uma maneira Que fica bonitinho Atrai bastante gente E na hora de Elas utilizam lá A parte de mídias sociais Pra atrair público Pros eventos deles lá E conseguem atrair Um bom público É da biblioteca da aclimação Do parque da aclimação Na Raul Bop Então assim Você tem como fazer isso É que precisa sentar E estudar E de uma maneira geral A gente corre tanto O dia inteiro Que a gente não tem tempo Pra parar Pra estudar Eu digo por mim Um bom exemplo É que eu pensei assim Bom, agora Nessa quarentena Eu vou sentar Vou conseguir estudar Vou conseguir Fazer minhas aulas De EAD Que eu tô fazendo Um curso de EAD E um montão de coisa Quem disse que eu consegui Eu não consegui Eu mal consigo Montar minhas aulas Que eu continuo dando aula Porque ainda tenho Home office Pra dar conta E ainda tenho Serviço de casa Todo pra dar conta também Você tem que fazer almoço Você tem que Né? Então assim Parece que assim Piorou Pra mim pelo menos Piorou A quantidade de serviço Eu pensei que eu fosse Passar uma quarentena Estudando Fiz tantos planos Mas não Deu nada certo A gente não consegue Dar conta Mas é isso gente Mais alguma Alguma pergunta Olha O que vocês tiverem De dúvidas Podem Entrar em contato Sem nenhum problema Eu acho que Essa conversa Eu acho A gente não acaba aqui Tem muito mais coisa Pra discutir Muito mais coisa Pra aprender Pra trabalhar Isso daqui é uma parte Só de tudo Que a gente pode fazer Tem toda uma Uma prática Aqui em aula A gente faz Pra poder dar conta De todo esse conteúdo aqui Tá bom? Mais alguém? Alguma Obrigada professora Não vou procurar Que bom Demanda muito tempo Criar uma linha editorial Sim Planejar os posts Leitura Layout Produzir todas as artes Sim É muito complicado Não é uma coisa Tão simples Mas E você não pode fazer De qualquer jeito Porque A tal da Linha editorial Ela engloba Tanto a maneira De você escrever Como o formato De você colocar As figuras E qual o formato Dessas figuras Também Então De início Às vezes Não tem muito Formato Depois você vai adquirindo Com o tempo Isso Mas é bem interessante É uma área Que E é o futuro Não tem como você fazer De outra forma A não ser Por esse A escrita criativa Exatamente E tem uma escrita E tem uma escrita Diferente A gente pensa Que é escrever Como se escreve No dia a dia Como se escreve No papel Não Para escrever Para a internet É uma maneira Mais concisa Mais objetiva Com uma linguagem Que todo mundo Possa entender Exatamente E a questão Da criatividade É super importante Porque Você tem aquelas Ferramentas E você tem que dar conta Daquelas coisas ali É bem mais maleável Exatamente Mas por outro lado Eu acredito Que Você tem que se desconstruir Para construir Um novo conhecimento Porque você Cresce Pensando Que você tem que Ter toda uma conversa Sim É a questão Da negociação Que a Ana Cristina Está falando Você tem que ter isso Também E uma coisa Que eu falo Demais 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 Também Que é a Inteligência emocional Você tem que sentir Como é que você está Como é que você está Qual a tua Quanto você está conseguindo Agir do jeito Que você gostaria Perante a tua clientela Porque não adianta nada Você Colocar alguma coisa ali Que o pessoal Não te dê retorno Não torna isso Não se torna em ação Você tem que ter um retorno De tudo isso Então Você tem que Coaching Mentoria Várias outras coisas Mas assim É importante Essa questão Da inteligência emocional Acho que assim A gente deveria fazer Desde o primeiro Primeiro ano Do ensino básico Mexer com inteligência emocional Porque as pessoas Se esquecem Que estão lidando Com outras pessoas Exatamente Está de graça Depois passa o link Aqui para a gente Olha lá Mas aí ela já está falando Na escola de negócios Conquer A Roberta está falando Sobre inteligência emocional Foi uma das linhas Que eu trabalhei No meu mestrado Com inteligência emocional E outra coisa Trabalhar com esses adultos Gente Eu acho que é isso Se alguém tiver mais alguma pergunta Alguma dúvida Pode entrar em contato comigo Prazer foi todo meu Espero que vocês trilhem Por esse caminho A apresentação já está com Charley Depois é só passar É passar para vocês Se vocês tiverem interesse Ou entrem em contato comigo E procurem ler bastante a respeito Tem vários blogs Que são bem interessantes Tem livros Filmes Enfim Que eu acho que dá pra vocês Começarem a trilhar Esse caminho aí Tá bom? Um grande abraço pra vocês Eu não sei se o Charley Ainda está aí Eu nem Eu não sei Como é que faz Pra Acho que o Charley não está O Charley deve ter saído É Eu que agradeço É Realmente o Charley saiu É isso, gente Então agora Eu acho que A gente vai continuando Trilhando aí o caminho Um grande abraço Pra todos Se cuidem muito Muito mesmo E precisando De suas ordens Um abração pra vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau